Nesta segunda estreia, Casa de Pensão, um clássico de Aloysio Azevedo, adaptado por Rubens Evaldo Filho. Você vai conhecer a história de Amâncio, um jovem maranhense que vai ao Rio de Janeiro viver as delícias e desabores de uma cidade grande. E agora em diante, finalmente eu vou começar a viver. Com Paulo Castelli, Aldine Miller, Jacques Lagoa e grande elenco, Casa de Pensão, estreia nesta segunda, sete da noite. A CIDADE NO BRASIL Alguma notícia de Amâncio? Não, senhora. Meu Deus do céu, mas onde será que anda esse rapaz? Vai desaparecer logo no dia em que vai viajar. Mas será que não compreende que eu precisava ficar mais alguns minutos ao lado dele? Não se preocupe, minha senhora. O navio só sai a noitinha. Eu sei, mas é duro, Alzira, é muito duro me separar de Amâncio. Ao menos hoje eu queria ir junto de mim. Sabe Deus quando eu vou tornar a vê-lo? Eu não devia ter deixado ele ir estudar na corte. Não devia ter concordado com o senhor, meu marido. É meu único filho. Não queria ir longe de mim. Ah, Alzira, eu tenho pressentimentos tão ruins. Não fica assim, minha senhora. Eu tenho visto as noites que a senhora tem passado acordada com pesadela a se debater. Eu tento me dominar, mas eu não consigo, Alzira. É mais forte do que eu. É como se me tirassem o Amâncio dos braços. Como se pela segunda vez o arrancassem das minhas entranhas. E hoje, logo hoje que eu queria ficar mais tempo junto dele, o Amâncio me desaparece. Ah, ele deve ter que se encontrar com a dona Francisquinha. Olha, para ela também é difícil ver o pretendente estudar fora. Uma mãe, ele nunca vai esquecer, mas a namorada, né? Tens razão. Francisquinha também vai passar por maus pedaços. O que é isso? Não chora. Eu já disse que eu vou voltar. Vais me esquecer. Eu sei que nunca mais vou te ver. Não fica assim, Francisquinha. Ele não é o fim do mundo. Eu vou para a corte, para estudar. Aqui na província não tem nada para mim. Obrigada pela parte que me toca. Eu não quis dizer isso, Francisquinha. Tu és muito importante. Mas é o meu futuro, entende? O meu pai insiste que eu faça a faculdade de medicina. E pensas que eu não sei o que se passa na corte, os escândalos que acontecem no Rio de Janeiro. Com certeza tu vais conhecer mulheres mais bonitas do que eu. Francisquinha, eu não vou te esquecer. Nunca. Próximo. 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 Os criados me dizem que a senhora não está bem? Não. Não há nenhum problema. Será que a senhora não entende que o rapaz precisa de uma profissão? Precisa de uma carreira? Que não é aqui agarrado a saia também que ele vai conseguir ir para frente. Eu sei, meu senhor. Juro que eu não estou querendo ser egoísta, mas... Minha senhora, o Amâncio já devia ter seguido para a escola há muito mais tempo. O filho de Aluno foi aos 15 anos. O filho de Sebastião voltou formado aos 23. E Amâncio já está com 20 anos. Ele já vai tarde.